Após Groot salvar a vida dos guardiões da galáxia, ele foi plantado e renasce graciosamente, aonde a tecnologia da nave faz todas as vontades e mimos que o baby Groot poderia ter. E como de costume, ele foi comer o seu salgadinho matinal, o que fez ele dar uma engordadinha, e acabou rachando a caneca onde ele estava plantado. Só que os robôs da nave entenderam que ele estava com defeito, assim substituindo ele por uma árvore de bonsai. O graveto ficou indignado ao ver o concorrente ganhando toda aquela atenção, e para acabar de vez até o seu cobertor foi retirado. O que fez ele ficar pé da vida, que acabou atirando um rabanete naquela árvore exibida, mas o rabanete recocheitou acertando o pequeno Groot. O pequenino olha fixamente para o seu adversário, e invoca seus planos mais perversos, e várias tentativas de derrotar o inimigo foram feitas. Até que o pequeno conseguiu chegar perto da árvore. E com muita violência, ele partiu para o ataque. Mas a árvore era bem maior, e revida, fazendo o Groot levar uma bifa das grandes. Assim, mais um ataque planejado foi feito, só que eles acabaram caindo no chão. Seu vaso quebra, e ele conseguiu sentir as suas pernas pela primeira vez. Mas ele esqueceu que nunca tinha caminhado, assim caindo de cara no chão. Mas ele não desiste, e com muito esforço se levantou, e vai até o seu oponente. Groot, o vencedor, comemora, mas acaba ficando com dó do seu adversário. E alguns instantes depois, vemos o Groot com seu novo amigo. Groot estava cansado de ser um herói, então o pequeno Graveton resolveu tirar umas férias sem estresse. O nosso invocado, Grootzinho, encontrou um lago com água fervente, com sais minerais de insetos e lama relaxante. O Spire perfeito para ele. Eu sou Groot! Mas ele acabou pegando no sono, aonde horas depois, com o contato com a lama, suas folhas cresceram. Groot, ao perceber, começou a se estressar. Mas quando viu seu reflexo, achou interessante. Eu sou Groot. E assim ele começou a modelar as suas folhas, mas era uma condição temporária por causa da lama. Groot ficou a tarde inteira brincando com seus inúmeros visuais. Mas o que ele não percebeu é que estava incomodando uma ave rabugenta, que não suportava mais os gritos do pequeno Groot. Groot estava testando um de seus visuais e se tornou uma princesa. Eu sou Groot. Eu sou Groot. Eu sou Groot. A ave rabugenta o atacou, retirando seu chapéu de folhas. E começou a rir da cara do pequeno Groot. Ainda mais porque sua poça de lama havia secado. Mas nós conhecemos o pequeno Grootzinho. E ele não deixou barato. E após alguns segundos, vemos um Groot todo estiloso, aonde estava usando o seu novo cachecol. Groot acabou virando um deus nesse mundo. O pequeno graveto invocado agora está em um planeta, aonde ele demonstra sua criatividade. Aonde com um pouco de esforço, ele acabou fazendo uma mansão para ele morar. Nada mal para o pequeno Groot. Porém, uma ave também gostou do que ele tinha feito. E fez da sua casa um ninho. E expulsou o pequeno dali. Mas se já estava ruim, a situação agora vai piorar. Um pássaro maior ainda acaba atacando a ave no ninho. Assim destruindo a casa do pequeno Groot. Groot acaba tendo um xilique. Até que finalmente ele caiu no chão, triste da vida. Curioso, ele ergueu uma pequena pedra e descobriu uma civilização inteira lá. Aonde ele agora era o gigante da vez. Com apenas um movimento, ele causou uma tempestade. Groot está se sentindo um deus. Gigante e poderoso. E ele começou a pisotear o chão, causando tremores na terra para aquelas criaturinhas. Elas começaram a atacar o Groot com pedras. E ele se deliciou como se fosse uma massagem. Groot dá um simples sopro, que quase devastou o lugar onde viviam as minilarvas. Mas o que ele não contava é que elas tinham tecnologia. E com uma artilharia pesada, começaram os ataques. E até naves de guerra eles tinham. Groot, perante o ataque, acabou soltando um pum. Aonde saiu uma folha, que caiu sobre o mundo das criaturinhas. E para sua surpresa, elas ficaram felizes e tiveram aquilo como alimento. Groot viu que fazer o bem é bom. Então resolveu pegar um galho cheio de folhas para aquelas criaturas. Mas ele errou o cálculo e acabou pisando em todas elas. Groot, envergonhado, finge que nada aconteceu. E sai de fininho. Mas as minilarvas são mais fortes do que ele imaginava. E mais um dia vagando na galáxia, o pequeno Groot dessa vez está com um projeto em mente. A qual vai exigir muita habilidade e coragem. Carregando os equipamentos pesados, ele começou a pôr em prática o seu plano. Nessa fase do projeto, ele precisa coletar os materiais. Então ele se adiantou e pegou a revista em quadrinhos do Krill. Em seguida, num ritmo envolvente, ele corta os pelos do rabo do Rocky. E quando acordar, vai ficar a pé da vida. Continuando com a sua obra-prima, ele pega uma placa do reator da nave. O que parece que agora a coisa vai ficar mais séria. Ele entra silenciosamente enquanto Drax está tomando banho. E pega o seu sabonete sem que ele perceba. Mas o sabonete acaba caindo no chão. Mas não é problema para o pequeno graveto. Pois ele vai surfando mesmo. Após alguns segundos, escutamos o Drax. Gritando pela nave em busca de seu sabonete. Agora todos os materiais estão coletados. A operação começou. Groot começa a jogar cola em cima de um papel. E com os pelos do rabo do Rocky, ele começou a colar. E o sabonete do Drax, ele usou para colorir. E vemos que ele também pegou até a bota do Krill para dar um toque na obra. Mas Groot ainda não está contente. Pois está faltando alguma coisa. Então ele pega a placa do reator da nave. E juntamente com as células de combustível, ele criou uma bomba. Ao qual explodiu e acabou acordando todo mundo. E um motivo só foi para dar mais uma enfeitada em seu desenho. Mas o pequeno Groot não contava que a explosão abriria um rombo no casco. Mas para a inteligência do nosso Grootzinho não há limites. Pois ele tinha fita. E assim ele começou a consertar o buraco antes que alguém visse. Mas foi tarde demais. Rocky acabou acordando e viu aquela bagunça. Ao qual pegou o pesado com o pequeno Groot. Mas Groot, muito esperto, fez aquela carinha. Que ninguém resiste. E entrega o desenho para ele. Ao qual ele tinha desenhado a sua família. E Rocky não resistiu. E acabou liberando o pequeno graveto. Se gostou do vídeo, deixa o like. E se você quiser continuação da série Groot. É só comentar sim. E me seguir para os próximos capítulos. Valeu!